Olá pessoal, eu Aris do IDMT Brasil, a gente esteve na cidade de Aparecido Taboados no final de semana, a gente vai estar aqui mostrando as fotos, os vídeos aqui das medições, agradeço a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboados, o prefeito lá, o secretário do turismo é o Patinho, heróis de eventos, aconteceu dia 22 e 23 neste final de semana, teve a festa no sábado, o campeonato no domingo, vamos falar um dos competidores aí, o César Augusto de Viraco, Bruno Fernando, Marcos Paulo, o Robson Fagundes, que é lá da Diaparecida, o Fábio Assis, que é de Itajá Goiás, o Leandro Pacheco, lá da Garage Auto-Som, a Verônica, lá da Paranaíba, Marcos Paulo, Paranaíba também, o Vitor Alfonso de Paranaíba, o Guilherme Azevedo, parceiro nosso dos rebaixados, o Solto Motivo, lá de Três Fronteiras, que é mais aqui, o Leandro Pacheco, teve lá também, Gabriel Oranda, o rebaixado aqui, o rebaixo aí, o Alcácio também a 6 pontos aí, o Carles, o Solto Motivo, 250, Maranaíba, o João Vitor, também, o rebaixo, o Elio Pacheco, o Elio Pacheco, ele ativou, o Goiás, que é preto, topo, topo o carro, foi no rebaixado, o Tune, foi no Sub, também, no SPL, é, o outro João Vitor, aqui, Sérgio Amorais, que soube o Goiás, lá também, então, pessoal, é isso aí, e muito obrigado aí, equipe aí, toda da MTNHDS, eu, minha esposa, toda a nossa equipe aí, e vamos lá, galera, vamos tá aí, a página final regional de vocês, é a final do Mato Grosso Estadual, e a final mundial da nossa região aqui, esperamos todos vocês já, falou! Oh my God! Vamos mais, vamos mais, fezinha, foi linda! 140.3! Finalizou, 140.3, marca de pau, 1, categoria, mala aberta, carro, passei, até 4, Atenção, competidores, é hora da verdade, 3, 2, 1, valendo! MTM World, o maior ranking do mundo Ante a incessa 3, 2, 1, finalizou, 132, somos 5, na mala aberta, passei, é hora da verdade, 3, 3, 2, 1, valendo! Atinge, teme, teme! O maior ranking do mundo J. Sassa No chão. E aí E aí E aí 35.1 Apenas para a gente Por favor, meu Deus 3, 2, 1, valendo A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA